Ruinos tempos bem longe na história Que nas águas do rio sucedeu Pescadores buscavam sustento Alimento pra quem não comeu Todos lembram, está na memória O milagre nascido das águas O milagre da pesca da imagem O milagre de Nossa Senhora Vamos todos cantar com amor Relembrando a imagem querida A minha alma engrandece o Senhor Pela Santa de Aparecida A minha alma engrandece o Senhor Pela Santa de Aparecida Romarias de longe vieram Carregadas no embalo da fé Procurando quem sabe uma graça Para as desgraças que sempre tiveram Todos querem também como outrora Um milagre pra poder viver O milagre do amor que não passa O milagre de Nossa Senhora Vamos todos cantar com amor Relembrando a imagem querida A minha alma engrandece o Senhor Pela Santa de Aparecida A minha alma engrandece o Senhor Pela Santa de Aparecida A minha alma engrandece o Senhor A minha alma engrandece o Senhor A minha alma engrandece o Senhor